do que as mulheres das mulheres eram sós do que as mulheres Estão Toca Seperto Eu sou meu sonho Eu sei Hum Tu és tãollenke E eu souasis E eu sou o bem O que é isso? Se não há alguns meus bães, o bãe, o bãe Não me faça bem, mas isso é muito mais Não me faça bem, não me lajeitem Não me faça bem, não me faça bem Não me faça bem, não me faça bem Não me faça bem Não me faça bem Eu sou tão boa, não sou uma demais, tu não láss, irá ver, a primeira vez em mim, eu vou ficar com o que você faz, porque você vai ter, 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 não é homem pra mim, eu mereço mais nada, não é homem pra mim, eu mereço mais nada, não é homem pra mim, senão eu vou me deixar, você vai ter, porque você vai ter, não é homem pra mim, eu preciso mais nada, não é homem pra mim, eu vou ficar com o que você faz, não é homem pra mim, eu quero ter, porque você vai ter, porque você vai ter, porque você vai ter, eu vou ficar com o que você faz, porque você vai ter, porque você vai ter, porque você vai ter, Amém. Estou mais alunos Estou mais alunos Que idade Instrumental 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 Vamos até agora assim Não é tão bem para mim Tu também não Pensei que era agora Mas vocês estão muito bem em um pro